Sim, é mais fácil agora nós olharmos para a frente e perceber o que é que vai acontecer nos próximos 3, 4 anos, ainda assim, do ponto de vista da distribuição, continua aqui uma grande indefinição em relação às próximas jogadas, ou melhor, já são conhecidas ou começam a ser conhecidas as próximas jogadas dos grandes players, das grandes plataformas, nomeadamente Google e Facebook, mas mesmo assim deixa aqui um clima de indefinição, porque os mídias desde há muito tempo que se debatem nesta luta desigual com as plataformas, onde se deixaram ser engolidos, e há várias explicações para isso, pelo domínio das grandes plataformas, sobretudo na distribuição, e já passámos por várias fases em que os mídias deixaram de ter o seu papel de distribuidor, e tu tens acesso à informação por várias plataformas, já passámos aquela fase em que os próprios operadores também estavam a entrar no negócio dos mídias, não só para comprar conteúdos, mas também para distribuir, neste momento já se começa a ver a tendência inversa de grandes operadores a tentarem se libertar do negócio de produção de conteúdos, ainda assim no que diz respeito à distribuição, continuamos aqui num impasse que eu diria que se vai desvendar num maior domínio, num domínio ainda maior em relação à distribuição das grandes plataformas, Google, Facebook, Apple, que cada vez mais oferecem produtos em que, argumentando do ponto de vista do utilizador com uma melhor experiência de utilização, mais limpa, mais transparente a nível de privacidade, estes são os argumentos de defesa das plataformas, mas na verdade o que as plataformas querem é que de facto os utilizadores estejam lá dentro, que tenham o máximo de conteúdos lá dentro, para se não dispersarem. Portanto, cada vez mais os mídias estão a perder terreno no domínio da distribuição e podem perder aqui o pouco, e já estão a perdê-lo, ou vão perder ainda mais o controlo do seu conteúdo e decidir onde é que ele vai estar. Eu acho que esse é um caminho que vai ficar mais claro nos próximos meses, nos próximos anos, estamos a falar da entrada muito em breve do Facebook News, já está a entrar na Europa através da Alemanha, está, diria, não sei se por dias, por semanas, por mês a entrada em Portugal, e essa vai ser mais um passo na perda do domínio dos mídias enquanto distribuidores. Continuam a ser produtores, mas estão a perder cada vez mais essa função da distribuição. Acho que é tarde, mas de facto todo o mundo, a nível de regulamentação, a nível de governos, de estados, estão a acordar demasiado tarde, mas mais vale tarde do que nunca. E sim, é necessária uma forte regulamentação. Poderemos ter tentado um caminho de autorregulação, que funciona nos mídias tradicionais, por instituições, pelo lado mais institucional dos mídias, e pela responsabilidade que têm. Essa autorregulação já existia, e muitas vezes os reguladores oficiais são meros acessórios. Agora, no que diz respeito às grandes plataformas, à internet, às redes sociais, a autorregulação não é suficiente, e os vários passos que têm sido dados. Por exemplo, a propósito da verificação de informação, em que cada vez mais o Facebook tem mecanismos de confirmar se vês de facto aquela história, tem parcerias com fact-checkers, só que ao mesmo tempo permite um negócio em que um falseador de conteúdos consegue facilmente criar conteúdos patrocinados, com falsos links, com falsas imagens, lembram de Ricardo Aruz Pereira ou João Soares a defender bitcoins e afins. Quer dizer, temos aqui um contrassenso, em que de um lado o Facebook junta-se com fact-checkers, mas ao mesmo tempo o Facebook alimenta também esta desinformação. Portanto, isto prova que a autorregulação não é suficiente, e é necessária uma regulação. Se a Europa está a acordar tarde, está, mas como eu te disse, mais vai ao tarde do que nunca, e ainda assim temos um país que tem estado mais à frente nessa questão, que é a França, que tem regras de regulamentação bastante mais rígidas, mais claras, que facilmente são adaptadas para o resto do mercado europeu, e é esse o caminho. Até porque depois também, se tudo isto se pode resumir ao dinheiro, ainda ontem ou anteontem estava, comecei a ler um documento, um relatório da Obercom, a propósito das plataformas digitais, e que o que podem ajudar ou não os mídia, porque por um lado ajudam, por outro lado desajudam, são concorrentes, e de facto é que neste momento, no mercado digital de publicidade em Portugal, 70% dessa cota é plataformas, é Google e Facebook. Portanto, para nós, entre aspas, portugueses e mídia tradicionais e agências portuguesas, sobra 30%, e esses 70% não são taxados em Portugal. Não há IVA, não há IRC, portanto, os próprios governos, quer dizer, estão a perder milhões de euros todos os meses, todos os anos, quer dizer, se temos que resumir isto à questão do dinheiro, força, e parte por aí a questão da regulamentação, não é só o dinheiro que a indústria dos mídia pode estar a perder, não estamos a falar só da crise dos mídia, quer dizer, estamos a falar também de milhões de impostos que não estão a ser cobrados dentro de Portugal, porque temos grandes empresas internacionais, com sedes noutros países, perfeitamente legal, mas que ainda assim pode ser mais fortemente regulamentado. Não basta autorregulação, é de facto necessário uma regulação, perdão, governo. Agora, que esta seja feita por legisladores com conhecimento de causa, que é essa outra questão aqui. Muitas vezes a regulação é feita com zero de conhecimentos e criam-se leis que depois são impossíveis de aplicar, de regulamentar, de fiscalizar-se quer. Portanto, é necessário, não só pular etapas e recuperar o tempo perdido, mas que se faça com conhecimento. E esse conhecimento exige. Há que o ir buscar, há que o ir contratar. Tu tens sempre a tendência de perante um obstáculo, que pode ser uma lei, tens sempre, há sempre um advogado, do mal, entre aspas, que procura como contornar. E muitas vezes até essa legislação é feita já com com essa porta das traseiras aberta, que pode estar mais ou menos visível. Mas de facto, quando ela é mal feita, facilmente tu consegues contorná-la e cria-se ali um vazio e, como tu dizes, o mal vence novamente. É um bocado estranho, nós estamos aqui a falar do bem e do mal, mas a vida é mesmo assim. Quer dizer, tudo se pode resumir ao bem e ao mal, sempre que, mesmo a pessoa boa, pode praticar más ações e vice-versa. Somos todas pessoas, ao fim e ao cabo, e a tecnologia apenas consegue amplificar o lado bom e o lado mal que nós temos. O que interessa é nós termos, nós, plataformas, termos os conteúdos do nosso lado. Porque, olha, a propósito do exemplo do YouTube, o YouTube é obrigado e criou-se essa necessidade de possibilitar aos criadores de conteúdos poder não só monetizá-los, mas também reivindicá-los e impedir que tu, enquanto criador, poderás impedir que outras pessoas publiquem os teus vídeos dentro do YouTube. Estamos a falar de pirataria. O YouTube permite que faças isso. No entanto, para fazeres isso, o YouTube obriga-te a que coloques o teu conteúdo dentro do YouTube para depois poder compará-lo com as cópias piratas, digamos assim. Logo aqui temos um contrassenso, que é se há alguém que, por uma questão de direito, que tem esse direito, que não quer que os seus conteúdos estejam no YouTube, no entanto, para impedir que existam cópias piratas no YouTube, tem que colocar os seus conteúdos dentro do YouTube. Mesmo que fiquem privados, eles têm que lá estar. É um bocado paradoxal, quase que anodótico. E se quiseres usar esta ferramenta de um modo mais automático, automático, ou seja, que não tenhas que manualmente fazer o upload do YouTube e se quiseres correr a um modo mais automático com o cargamento através de uma API, não querendo entrar aqui em termos mais técnicos, há quotas diárias para o fazeres e se quiseres ultrapassar essa quota já tens que fazer aqui um contrato e o YouTube diz-te, ah pá, claro, mas o melhor era tu monetizar os teus conteúdos dentro da nossa plataforma. portanto, muitas vezes dá vontade de rir estas manobras não tirando atenção, não quer também aqui tirar o valor que uma plataforma como o YouTube tem, que é ótima, aliás, não é por acaso que é o segundo motor de busca mais usado no mundo, não é por acaso que o Google ao seu tempo comprou a plataforma e que de facto também deu aqui um avanço na tecnologia, na publicação de vídeos, no streaming que não terias de outra forma. O YouTube e a indústria pornográfica. Não podemos destirar o valor em relação ao avanço que nós temos no vídeo online, no vídeo digital atualmente. Acho que faz parte da definição do jornalismo do lado mais nobre e da contribuição que tem e é fundamental para viver em democracia e é tão natural que é difícil de explicar e é difícil de muitas vezes entender para o cidadão. Talvez os mais velhos poderão lembrar-se o que seria viver sem um jornalismo livre e desde há algum tempo que vemos isso severamente atacado. No entanto, é uma arte, sim senhor, é nobre, mas não deixa de ser, não emprego o termo indústria, mas não deixa de ser um negócio e o jornalismo deve ser definido como um negócio e uma forma de transmitir informação diante valores que são as políticas editoriais e que são os valores democráticos. Em relação à nossa conversa de três ou quatro anos, eu agora estou numa vantagem porque não sou jornalista, sou um ex-jornalista desde há quase três anos que vejo e consigo ver e é muito bom ver o jornalismo do lado de cá, com um pé dentro e um pé fora. Eu continuo a trabalhar ligado ao jornalismo, mas não estou dentro de uma redação e consigo, e isso dá-me um big picture, ok? E acho que isto, e este aspecto pode ajudar a explicar a situação ou é um do, uma das causas da situação atual do jornalismo, que é fechado em si mesmo, fechado na sua, na redação e fechado em necessidades do negócio, fechado em métricas, em tempo real, em page views, em impressões, publicidade, que se continua fechado em si mesmo e nas necessidades do seu negócio, geram excesso de informação, geram superficialidade, porque o que é necessário de facto é criar mais páginas. aumentar inventário, aumentar a quantidade e não necessariamente a qualidade. Ora, não nos podemos esquecer que há sempre alguém do outro lado, há um público e é para o público que nós trabalhamos. Isto em qualquer profissão, ninguém trabalha para aquecer, trabalha para cumprir uma função, cumprir uma necessidade de alguém. e é por isso que é importante. Eu acho que também isso ajuda a explicar a evolução dos últimos três anos, aliás, dos últimos anos do jornalismo e, de volta à tua primeira pergunta, como é que vai, o que é que vai acontecer nos próximos tempos, é cada vez mais nós olharmos para o jornalismo, nós olharmos para o jornalismo como um produto. Do ponto de vista em que o produto é feito para responder à necessidade de quem o usa. E quem está fechado na redação pode tender a esquecer-se deste lado. Confesso que não sei se este lado também é atualmente ensinado nas faculdades, nos cursos de jornalismo, que é aquela questão que é nós somos pagos, um jornalista é pago para ser lido, não é pago para escrever, é pago para ser lido. E esta é uma grande diferença, porque pode escrever, 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 mas se ninguém o lê ou se ninguém o entende torna-se ineficaz. Portanto, a forma ou uma das formas que tu tens para combater esse excesso, essa superficialidade é olhar além daquelas métricas do tempo real, do total que pais vios e perceber efetivamente quais são os temas mais procurados, não só aqueles mais, os que são mais vistos, mas aqueles onde as pessoas estão mais tempo porque uma coisa é tu teres 100 page views e outra coisa é tu teres páginas onde as pessoas estão 3, 4, 5, 6 minutos. Quanto mais tempo a pessoa está naquele conteúdo significa que mais se interessou por ele. Portanto, é necessário outra forma de analisar essas métricas e questionar mesmo os utilizadores e perceber de facto porque é que uma pessoa procura informação. Mais uma vez, parece uma pergunta um bocado, estou para a fúria de responder, a resposta pode não parecer imediata, mas é necessário este estudo não apenas com um focus group mas e hoje em dia com tecnologia quer dizer, tu consegues rapidamente abrir um formulário no site e obter o contacto do utilizador e entrevistá-lo mesmo. Aliás, o teu trabalho, todas estas entrevistas são um ótimo material de user research quer dizer, porque todas as pessoas que aqui estão de vários quadrantes todas diferentes que falam sobre os seus hábitos de consumo isto são ótimas entrevistas de user research que ainda por cima há borla para qualquer ou há borla entre aspas porque tu estás a monetizá-las de outra forma mas quem procura essa informação tem aqui um bom ponto de partida que é todo o teu repositório de entrevistas mas é necessário isso e sabendo efetivamente o que é que as pessoas procuram eu não quero aqui entrar naquele conceito do interesse público e do interesse do público porque de facto as pessoas querem mais gatinhos coisinhas engraçadas também querem isso também querem isso mas querem mais quer dizer que nós nos últimos meses os sites de informação até mesmo os jornais o Expresso no ano passado inverteu uma tendência no aumento da circulação em papel de facto as pessoas sentiram necessidade de procurar informação sobre aquilo que estava a passar viveu uma pandemia e isto aconteceu em todo o mundo as assinaturas digitais tanto do Expresso como do público pelo menos também aumentaram de facto as pessoas pagaram para ter informação de qualidade e aqui também estou meio a responder à tua questão em relação à qualidade e à superficialidade porque perante o excesso de informação que tu possas ter atualmente cria-se a necessidade de procurares informação de qualidade e criou-se inclusive e as pessoas sentiram essa necessidade e pagaram e estão a pagar por isso que é um efeito positivo portanto e a lição que há a ter é que de facto houve quem tivesse escutado quem estava do outro lado o público e percebeu que sentia que havia falta dessa necessidade e deu-lhe e é isto que o jornalismo tem que fazer que é responder sem esquecer os seus valores e as suas obrigações de informar faz parte da definição de jornalismo e de verificar a informação chega lá e alcançará e alcançará os seus resultados faz falta ao lado de perspetiva e de educação perspetiva até há bastante a perspetiva falamos de opinião e análise quer dizer e isso diria que enche a grande parte da televisão sobretudo dos canais de notícias quer dizer se nós formos estudar o tempo ocupado entre entre notícia e opinião num canal de notícias 24 horas como a SIC Notícias TV24 o RTP3 a opinião ganha e aí temos de facto o enquadramento a opinião e a análise sim e faz falta também a educação o enquadramento eu acho que houve bons exemplos ao longo dos últimos meses a propósito da pandemia deste também o mau exemplo das aberturas de uma fixação pelos números pelos gráficos sem explicar efetivamente o que é que aqueles números mostravam só passado um ano com o esquema que nós temos atualmente com os quadrados que começaram por ser mal explicados pelo primeiro-ministro mas de facto depois se se percebeu houve aí sim um enquadramento nos dias seguintes e acho que atualmente qualquer pessoa consegue identificar é uma boa forma de nós representarmos graficamente a atual situação da pandemia mas houve muitos conteúdos muitas reportagens muita análise a propósito desse tema agora é agarrar nisso e aplicar a outras coisas a outros temas do dia-a-dia e é tão fácil como quando estáres a falar do vulcão é tão fácil como nós abrirmos e aqui vamos aproveitar o lado bom das plataformas de andamento da Google e abrirmos o Google e começar a escrever porque é que e temos as recomendações que são feitas com as pesquisas que as pessoas mais estão a fazer e logo ali temos três, quatro, cinco seis temas que podem dar conteúdos de enquadramento é mais uma vez ouvir as pessoas perceber o que é que elas procuram quais são as necessidades delas de conhecimento e aproveitá-las porque tempo de antena não falta atualmente e desde há muito que os jornais das oito da noite que continuam a ser aqueles que têm a maior audiência nos generalistas têm praticamente duas horas de duração não são duas horas de hard news porque as hard news resumem-se a 15 20 minutos há ali muito espaço para enquadramento é só aplicá-lo é fácil é fácil quando estavas no primeiro ano do curso de jornalismo e foi na altura o terceiro congresso dos jornalistas e quando se começava a falar do ciberjornalismo também havia um fantasma que seria o fim do jornalismo e esse fantasma existe sempre e ainda bem que ele existe porque é ele que nos permite manter os pés assentos no chão eu diria que a tecnologia só é ou só será aquilo que o homem quiser ou deixar mais uma vez estamos aqui na luta do bem e do mal das boas intenções e das más intenções e por aí fora o caso da MSN ainda assim estamos a falar de uma empresa tecnológica ok com responsabilidades na distribuição de conteúdos editoriais no entanto na verdade é que nós temos Google Notícias feeds de Facebook Twitters qualquer rede social a curadoria é feita por algoritmos não são pessoas que lá estão a escolher aquilo que tu vês no teu mural portanto essa curadoria feita por algoritmos com inteligência artificial ela já existe e já existe mediante aquilo que os programadores quem os mandou quem mandou aos programadores escreveu no seu código quais eram as regras para aqueles algoritmos funcionarem o algoritmo não é mais que uma receita junta os ingredientes e tem as ordens para juntar esses ingredientes no caso das redes sociais o objetivo é gerar engagement e manter-te dentro da rede social portanto os algoritmos vão-te dar mais daquilo que tu começaste a ver coisas associadas e temos o efeito do rabbit hole já foi falado no youtube claro que quem quiser aproveitar isto para o seu lado e isso aconteceu aconteceu no youtube e acontece sobretudo nos lados mais extremados consegue aproveitar a forma que os algoritmos foram desenhados para fazer o seu valor para fazer valer os seus conteúdos e vimos vários exemplos à volta do trump sobretudo de extrema direita mas também extrema esquerda em que tu cais num vídeo e vais tendo outro e outro e outro por aí fora sempre naquela tendência e se só vês aquele tipo de conteúdo cais na tentação crias a tua bolha o efeito de bolha que parece que todo o mundo é assim se tu só vês teorias sobre a terra é plana mais tarde ou mais cedo começas a acreditar que efetivamente a terra é plana é por isso que é necessário tu teres o máximo de opções de escolha e argumentos a contra e a favor aqui pese ao facto também do enviesamento que nós temos e aqui vamos falar de psicologia que tu dificilmente procuras informação que vá contra aquilo que tu acreditas portanto tudo isto também contribui para entrares naquele loop que parece infinito quando falamos em inteligência artificial eu aqui e se calhar estou a ter ainda uma ideia muito romântica aplico o tal conceito de jornalismo aumentado em que sim tu podes aplicar incutir as regras do jornalismo no algoritmo os valores da tua política editorial de ser o mais plural possível de de ter de verificar informação tu consegues transpor tudo isso para os algoritmos mas ainda assim é necessário controlá-los vigiá-los monitorizá-los monitorizá-los porque mais uma vez os algoritmos são programados por pessoas cada um de nós tem os seus preconceitos estereótipos e mesmo sem querer podemos deixar transparcê-los para o código e há vários casos já até mesmo em algoritmos nos Estados Unidos de 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 programas estatais onde foi promovida desigualdade racial de classe etc portanto e aqui desde logo ganha mais uma vez a função de vigiar de verificar do jornalismo é mais que nunca necessária perante o excesso de informação que nós falávamos há pouco cabe ao jornalista verificar e dar a informação correta se isto lhe exige mais do que exigia há uns anos sim, exige porque há mais excesso de informação ainda assim não pode deixar de o fazer procurar o máximo de fontes verificar se aquela informação que ele vai dar é de facto verdade ou não e se não é não dá ou então desmente a mesma coisa com os algoritmos tem que os controlar tem que os vigiar vai ser necessário um conhecimento dentro das redações para perceber como é que esses algoritmos funcionam ou pelo menos a base porque depois quando falamos em tecnologia artificial acabamos por falar numa caixa negra em que já nem o próprio programador sabe como é que a máquina resolve aquele problema mas tem que saber que isso exige e tentar contornar tentar equear perceber o outro lado isto é feito assim mas se fosse feito assado o que é que iria acontecer portanto eu não acredito e essa pode ser uma tendência na economia de escala de reduzir custos de que as máquinas possam substituir jornalistas se for esse esse será um péssimo caminho há bons exemplos desses quer dizer agências e luz também tinham uma experiência confesso não sei quais foram os resultados mas há vários stakes da Associated Press e da Reuters sobretudo de relatórios de contas de resultados que são feitos automaticamente porque aquilo é chapacete é um formulário a empresa tal obteve subiu desceu e há experiências como há um site nórdico creio que é sueco de resultados desportivos que gera notícias automaticamente e é uma coisa fácil a equipa X jogou com a equipa B marcou X golos ganhou perdeu quer dizer tu podes criar um template com todas as variantes semânticas e a máquina aleatoriamente compõe a coisa tu podes criar numas eleições olha por exemplo as autárquicas claro que não é fácil fazer isto mas um exemplo quer dizer tu podes criar automaticamente quatro mil cinco mil seis mil artigos junta de freguesia porque freguesia a dizer quem ganhou naquela freguesia e é impensável uma redação atualmente fazer isto manualmente é impossível no entanto tu podes com algum conhecimento com alguma dedicação de programação consegues criar este novo conteúdo não estás a substituir a diferença aqui do aumentado é que tu não estás a substituir estás a amplificar estás a aumentar estás a aumentar o leque não só em quantidade de conteúdo com esta criação automática de conteúdos até mesmo quer dizer casos como o Luanda Leaks era impensável tu teres o resultado de investigação e análise de documentos se não fosse com a ajuda de inteligência artificial ainda hoje estariam a lamber PDFs e faturas e afins portanto isso só é conseguido quando tu juntas o jornalismo à máquina mas tens um binómio o jornalista e uma máquina que pensa como um jornalista porque a máquina só faz aquilo que a máquina quando nós falamos em inteligência artificial somos sempre remetidos para o estimulador implacável para o Matrix e tudo e fora neste momento é apenas uma máquina a fingir que é uma pessoa para aquela única função que é escrever uma notícia que é conduzir e aqui já estamos a falar de um grau de complexidade grande mas estamos nisto não é viver não é não são funções específicas e sem dúvida que esse é o caminho aliás já está a ser portanto já há algoritmos a hierarquizar a informação que nós temos através das redes sociais através de motores de busca e já há experiências dentro de mídia a propósito de inteligência artificial a Reuters tem um mecanismo de análise de tweets que lhe permite já com alguns anos que lhe dá um avanço se há algo fora do comum que as pessoas começam a twittar disparam a alerta e dá-lhe ali um avanço de alguns minutos para verificar se aquilo é verdade ou não porque lá está depois há uma verificação humana há um momento há algo que assinala no Twitter que há algo que parece estar a acontecer em tal sítio não publicamos o que parece que está a acontecer em tal sítio não vamos ver qual é o correspondente que está mais próximo e esse correspondente vai confirmar ok portanto eu acredito no jornalismo aumentado neste binómio em que continua a existir um jornalista que pode deixar de fazer algumas tarefas que são mais mecânicas a tal coisa os tais templates as notícias de Chapa 7 mas ao mesmo tempo consegue fazer outras coisas que antes iria demorar mais tempo é benéfico e útil que cada meio de comunicação tenha o seu código de conduta nas redes sociais aliás o expresso tem-no deu alguma polémica até quando foi criado e é já uma coisa que em outros meios já existe há muitos muitos anos mas não seja porque cada um de nós eu tenho a minha presença digital as minhas redes sociais no entanto eu não preciso de nenhum código de conduta para chegar à conclusão de que só publico lá algo que eu publicaria enquanto jornalista claro que agora tenho mais alguma liberdade e partilho a minha opinião mas no entanto não deixava de fazer assim porque por mais que eu dissesse ou que eu fizesse aqui nesta entrevista faço um disclaimer estas suas minhas opiniões pessoais nada têm a ver com a empresa consigo com o expresso é muito fácil de contextualizar e eu não deixo de ser o Ricardo que é todo produto na empresa portanto tal como não deixava de ser o Ricardo Rosa que era jornalista na Cic Notícias portanto é muito fácil confundir e quem está do outro lado não tem essa obrigação e o dever de separar as opiniões do Ricardo enquanto cidadão e do Ricardo enquanto jornalista é um pecado contrassenso mas é preferível nós aplicarmos esta conduta em relação ao código deontológico houve de facto uma alteração no último congresso dos jornalistas em que eu ainda participei eu não acho que seja necessário neste momento fazer uma nova adenda porque mais uma vez é do jornalismo que nós estamos a falar e os valores continuam a ser os mesmos as necessidades continuam a ser as mesmas apenas têm que ser adaptadas ao meio estejamos a falar de televisão de rádio falamos de imprensa falamos de digital é jornalismo são jornalistas aquilo que parece que às vezes se esquece no meio da rapidez do imediatismo daquela falsa necessidade de ser o primeiro a publicar é a essência e essa não se pode perder e a essência é a verificação e não é necessário de que vale nós estarmos a escrever ou a reformular um código de conduta a reforçar que é necessário verificar e isso já lá está se depois na prática na pressa isso não é feito portanto ok tu podes ter um magnífico código que depois não é praticado depois é fiscalizado ou não mas aí já vamos para outra discussão que não vale a pena portanto mais que nunca por muito que seja o avanço tecnológico tu tens sempre que voltar atrás e ir à essência que é verificar e como é que vais verificar no chefe de informação que tens atualmente ok pode ser mais difícil por outro lado também será mais fácil porque também tens mais ferramentas e podes aproveitar as mesmas ferramentas pelo lado inverso portanto eu diria que no fundo continuamos a falar da mesma coisa continuamos a falar de jornalismo em relação à bipolarização mais esquerda ou mais direita também não é uma questão nova nós sempre tivemos jornais mais colados à esquerda ou mais colados à direita mas como eram menos parecia que dava menos nas vistas e nos Estados Unidos também havia e há uma tradição do endorsement em que os editoriais de facto apoiam o candidato A ou o candidato B são rares aqueles que se mantêm neutros e às vezes a falsa neutralidade ainda é pior a tecnologia as redes os algoritmos a necessidade do engagement o tal efeito do rabbit hole apenas contribuíram para amplificar esta polarização que o jornalista ou qualquer profissional de comunicação deve ter em conta e não se deixar levar combatê-la é o desafio é difícil é fácil falar é muito mais difícil executar mas tem que estar sempre presente na nossa na nossa cabeça acho que é mais uma vez um sinal dos tempos e um sinal daquelas pequenas coisas pequenas grandes coisas que nós encontramos nas redes o fact-checking faz parte fact-checking é verificação é a essência do jornalismo e o fact-checking quer dizer existe desde o início do século XX mas existia um fact-checking pré-publicação e se calhar esse é que caiu com as crises com as reduções dos emagrecimentos das redações havia departamentos inteiros em grande New York Times o Der Spiegel ainda o tem departamentos em que a função é agarrar no trabalho do jornalista e desmontá-lo ainda dentro da redação e se necessário voltar a confrontar aquela fonte entrevistado para confirmar se ele de facto disse exatamente aquela coisa confrontar os números tudo confirmar tudo claro que isto no dia-a-dia é impossível de se fazer em todas as histórias portanto e o próprio jornalismo acabou por se defender desta obrigação dando os dois lados ouvindo todas as partes da história no entanto tens casos em que todas as partes estão a mentir ou estão a contar a sua verdade isso acontece tu podes tens alguém a acusar o governo de X apresentando dados mas o governo contrapõe e tu das as duas partes estás descansado no entanto pode acontecer em que nenhuma das duas partes esteja a falar a verdade e terias essa obrigação de dar o fulano A diz X o fulano B diz Y mas no entanto é Z o fact-checking depois tornou-se popular com os redes sociais e criou-se aqui este spin-off falamos do polígrafo falamos do observador que também tem uma área específica de fact-checking são os casos mais conhecidos em Portugal e que são parceiros do Facebook em fact-checking surgiram por esta necessidade em foi uma oportunidade de produto e que existem em outros países e já existiam sites muito antigos como Mythbusters Walksbusters e coisas desse género que iam à procura dos mitos urbanos da internet pegando histórias mais insólitas até e agora estamos mais na atualidade estamos mais na declaração da política sim é um spin-off é um bocado estranho ele acontecer mas tem o seu espaço agora o que não pode acontecer é que o fact-checking só aconteça dentro do polígrafo fact-checking tem que fazer parte de todo o processo jornalístico é isso que é o mais importante que o que é o que é Obrigado.